Ele é do meu de cá do Lulú. Nossa, o Lulú só tá escrito só. Não sei o Lulú. Não sei se ele é bom mesmo. Do pressão. Nossa, o Lulú ficou bom. Ai, Lulú, puta que pariu. Puta que pariu. Nossa, esse Lulú e da... Eu tenho que usar algum de velho de lado. Eu vi. Peguei teu card. Peguei. Peguei teu card.